Eu vou escolher um país que é pesadíssimo, representando a área de viagem de Ivo Suga, representando a área de viagem de Ivo Suga, representando a área de viagem de Ivo Suga. A área de viagem de Ivo Suga. A área de viagem de Ivo Suga, representando a área de viagem de Ivo Suga. A área de viagem de Ivo Suga, representando a área de viagem de Ivo Suga, representando a área de viagem de Ivo Suga. A área de viagem de Ivo Suga, representando a área de viagem de Ivo Suga, representando a área de viagem de Ivo Suga. A área de viagem de Ivo Suga, representando a área de viagem de Ivo Suga, representando a área de viagem de Ivo Suga. A área de viagem de Ivo Suga, representando a área de viagem de Ivo Suga. A área de viagem de Ivo Suga. 2x0. 2x2. 2x0. 3x0. 1x0. 1x0. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL